E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é oi. Galera, o seguinte hoje eu estou com mais um tutorial e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como você criar e adicionar figurinhas no Whatsapp. Eu vou deixar os referentes apps usados no vídeo com links personalizados na descrição para você estarem baixando gratuitamente. E galera, o primeiro app que é para você excluir o fundo, vamos dizer assim, da imagem pode ser opcional. Eu quero deixar esse em destaque, mas eu vou usar este e até sugiro ele porque ele é muito mais preciso e tem outras funções bem interessantes. Até como você adicionar as bordas brancas que deixam a figurinha mais interessante. Então, peço que você se inscreva no canal, ative o ícone de notificações e deixe seu gostei que é muito importante. Bom galera, eu vou estar aqui selecionando a referente imagem para poder estar excluindo o que não vai ser a parte da figurinha, no caso o fundo, vamos dizer assim. Usando o app Photo Editor, o editor de fotos. Eu já tenho bastante experiência nesse app, então eu não vou estar fazendo passo a passo também para não deixar o vídeo muito longo. Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo, alguns cortes, mas vocês podem estar verificando aí mesmo usando o app. É bem fácil galera, não é tão difícil. Basta você ter paciência. Requer um pouco de paciência para fazer esse processo de excluir o fundo, as bordas, etc. Da referente imagem. Requer um pouco de paciência, mas é bem rápido. Você pega o jeito bem rápido. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom, depois de excluir o que não vai ser parte da figurinha, no caso o fundo Agora eu vou adicionar a borda branca Música 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 Pronto a imagem ficou assim galera E eu vou estar salvando em PNG Lembrando, vale destacar também galera que você tem que salvar a imagem em PNG Você pode adicionar a imagem também normal, sem edição algum assim de corte de fundo Para deixar a figurinha, vamos dizer assim, com destaque apenas em determinada coisa Você pode adicionar a imagem normal, mas Como se trata de uma figurinha, como geralmente as figurinhas do WhatsApp não são assim né É sugerível você fazer essa edição E agora eu vou estar ensinando como você pode adicionar no WhatsApp Você abre o outro app Música Depois você clica naquele sinalzinho de mais, aquela imagem de um mais com círculo verde Depois você vai naquela opção onde tem duas camadas de imagem, de ícone de imagem E aí você seleciona a imagem que você acabou de editar E também galera, outra coisa em destaque referente a este app É você, para você estar adicionando no WhatsApp Você tem que selecionar sempre três imagens E lembrando que não pode ser a mesma imagem Porque para adicionar uma imagem você tem que adicionar três, entendeu? Tipo, se eu estou adicionando essa eu vou ter que adicionar mais duas Para poder formar um pack, vamos dizer assim E isso é meio ruim O lado ruim desse app O lado negativo desse app é isto Porque para adicionar uma imagem você tem que adicionar mais de uma imagem no pack Eu não achei outro app que é muito mais simples que esse Eu uso esse há um bom tempo, é bem simples Você pode até estar usando imagens aleatórias Apenas para adicionar uma imagem E agora você vai no WhatsApp Você vai na aba onde fica as suas figurinhas atuais E você vai ver que criou uma outra, vamos dizer, outra aba com as figurinhas que você adicionou Tipo, vamos dizer assim, um pack E aí você pode estar enviando elas e você já adicionando logo aos seus favoritos Então é isso pessoal, como eu disse anteriormente A gente requer um pouco de paciência em algumas partes Especialmente na questão de edição E aí E aí E aí E aí E aí E aí